Música Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás promoveu uma webconferência para discutir a atual situação dos pecuaristas do Estado. Quem conta os detalhes dessa reunião é o gerente de estudos técnicos e econômicos da FAEG, Edson Novaes. Bom dia, Edson. Bom dia, André. Bom dia a todos os nossos telespectadores do canal do Produtor. Edson, essa ação realizada pela Federação e pelo Senar Goiás faz parte do programa Interage, né? Explica pra gente então como é que funciona essa iniciativa. Bem, olha só, André. Esse programa Interage é um programa que o sistema FAEG-Senar já criou há alguns anos e o objetivo desse programa é da gente poder levar informações ao produtor, aos sindicatos rurais, a sociedade em geral a respeito dos vários aspectos, né? Que incidem, que afetam o setor agropecuário, levar informações relacionadas à pesquisa, informações relacionadas ao dia a dia, ao cotidiano do setor agropecuário goiano e nacional de modo geral. Então, esse programa é um programa que a gente faz via videoconferência, linkado ao nosso sistema, ao nosso site, né? Onde nós sempre temos alguns convidados, alguns convidados que participam desse programa conosco, né? Então, a gente já teve vários programas relacionados à parte hídrica, à parte econômica do modo geral e essa última agora, a nossa décima quarta edição que foi na sexta-feira da semana passada, nós abordamos a questão dessa dificuldade, porque passam os pecuaristas de corte aqui do estado de Goiás e da região centro-oeste. Nessa edição foram esclarecidas dúvidas e dificuldades dos pecuaristas em relação ao financiamento e liberação de crédito, né, Edson? Exato. Conta pra gente qual que é o atual cenário do setor pecuarista em Goiás após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Exatamente, André. Olha só, em função dessa situação de dificuldade, porque passa a pecuária de corte de Goiás e de outros estados da região centro-oeste, foi que nós fizemos essa interagem que foi direcionada especificamente para já essas consequências que essa situação está trazendo para que o produtor possa honrar com seus compromissos financeiros. Segundo as informações de dados que nós apuramos aqui na Federação da Agricultura, de maio do ano passado até agora, maio desse ano, nós já tivemos uma queda de mais de 14% no preço da rouba de gado praticada aqui no estado de Goiás. O ano passado, para você ter uma ideia, em maio de 2016, o nosso preço médio da rouba praticada em Goiás estava variando em torno de 136 a 138 reais a rouba, né? E hoje nós já temos aí o preço da rouba sendo praticada aqui em Goiás a preço de 115 reais, 117 reais. Então, o que que acontece? O ano passado, logicamente, nós tivemos aí um impacto muito grande com a quebra de safra, fez com que o custo da alimentação do rebanho aumentasse muito aqui no estado e, logicamente, em outras regiões do Brasil, que elevou o custo do pecuarista. E aí, o que que acontece? Mesmo com a rouba do Boiçã nessa faixa de 136 reais, o custo subiu de tal maneira que, para muitos produtores, começaram a ficar inviáveis de você poder trabalhar isso. E assim, mesmo assim, eles começaram, olha, eu vou vender agora porque o preço pode abaixar, pode pressionar, e o produtor começou a trabalhar aqui quase que empatando aí no vermelho nessa época. Então, de lá para cá, o que que aconteceu? Os produtores, né, diferentemente dos últimos três anos, onde nós tivemos uma redução da oferta de animais, muitos produtores começaram a repor, que é um ciclo, né? Esse ciclo começou a voltar, esse ciclo de maior oferta de gado. E aí, de janeiro até maio desse ano, nós tivemos uma oferta maior de animais aqui no estado, de 22% a mais do que nós tivemos no mesmo período do ano passado. Então, com o preço da rouba reduzindo de maio para cá, os custos elevados no ano passado até mais ou menos aí outubro e novembro, né, fez com que a rentabilidade do pecuário secaísse bastante. E aí, o preço começou a despencar ainda mais. Bem, chegou em março desse ano, tivemos a deflagração da operação carne fraca, que fez com que impactasse o consumo interno e também reduzisse enormemente as nossas exportações. Isso fez com que houvesse uma pressão ainda maior sobre a questão dos preços praticados internamente. E, logicamente, né, impactou também para você poder ter aí uma oferta maior de animais, já que, devido à questão da queda do preço da rouba, muitos pecuaristas preferiam deixar o gado no passo do que abater esse animal pela questão dos preços que estão sendo praticados. Então, o que aconteceu? Como que é a nossa situação hoje? Hoje, os pecuaristas de Goiás estão em uma situação de rouba valendo em torno de R$ 117 até R$ 122, está certo? Alguns casos até R$ 115, dependendo da região do estado de Goiás. Uma oferta maior de gado, uma demanda reprimida, uma demanda em função da questão de todos esses fatos que aconteceram aí desse indigena para cá. E aí os produtores estão em uma certa dificuldade até para poder honrar os seus compromissos financeiros com os seus financiamentos de crédito e de custeio, que começam a vencer agora a partir de junho e em alguns casos até vencidos. Então, tem muitos produtores em Goiás, André, que eles pegaram o FCO, que é uma linha de crédito chamado Fundo Constitucional do Centro-Oeste, e que agora começam a vencer esses financiamentos de custeio e investimento. Então, nós, no nosso programa que tivemos na última sexta-feira, convidamos o representante do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que são aí os maiores parceiros, no caso de agentes financeiros do agronegócio aqui em Goiás, para poder encontrar alternativas para que esse produtor não seja prejudicado em função desses financiamentos que estão vencendo agora. Então, eles vieram aqui, comentaram sobre as possibilidades de alongamento, de prorrogação dessas dívidas, que alguns produtores, consequentemente, não vão conseguir honrar em função dessa pressão de baixa de preço que nós temos e em função dos custos ainda elevados que se encontra a atividade. Edson, a reunião foi realizada através de videoconferência, né? Como é que foi a adesão dos pecuaristas? Olha, foi muito boa a adesão na videoconferência. A intenção é que a gente consiga atingir os sindicatos rurais, de um modo geral, né? E, logicamente, toda a população, todos os pecuaristas e técnicos envolvidos do setor que puderam acessar, né? Agora, o importante também é que aquela pessoa que não teve a oportunidade de poder assistir ao vivo a nossa videoconferência, né? Ela está disponível no nosso site, né? www.sistemafegsenar.com.br e também disponível no canal YouTube para que as pessoas possam assistir, né? Juntamente com a informação que nós levamos para os produtores a respeito de como que os produtores podem estar resolvendo essas pendências a respeito dos financiamentos que estão vencendo e aqueles que não têm capacidade de pagamento possam estar procurando as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, também levamos a informação para os pecuaristas, o André, de ações que o sistema FAEG-senar está desencadeando para poder aliviar a pressão e equilibrar um pouco o mercado, né? Uma dessas questões são negociações que nós estamos... conversações que nós estamos tendo com a Secretaria da Fazenda no intuito de reduzir a alíquota de CMS, esse imposto de CMS que é praticado no estado de Goiás, né? No caso da pecuária de corte, para aliviar um pouco essa situação dos pecuaristas. Por exemplo, se você pega o estado do Tocantins do Mato Grosso, né? Lá eles têm alguns benefícios fiscais que realmente auxiliam o produtor a poder equilibrar esse mercado, principalmente quando eles têm aí uma maior oferta de animais. A semana passada foi anunciada o estado do Mato Grosso, o governo do Mato Grosso, onde o produtor, o pecuarista mato-grossense, ele tinha uma alíquota de CMS de 7% para a saída de gado em pré para fora do estado e o governo do Mato Grosso reduziu essa alíquota de 7% para 2.000%. E hoje a alíquota praticada no estado de Goiás é de 12%. Então, o outro fato que nos preocupa é o fato, logicamente, apesar de a gente ter aqui uma oferta maior de animais, uma demanda reprimida, né? Com a rouba de boi, uma das menores do Brasil, a ideia é que nós possamos, logicamente, dar uma condição para que os pecuaristas de Goiás possam também utilizar esse instrumento de redução de CMS para que eles possam buscar frigoríficos que estejam praticando aí um preço mais justo e adequado para o produtor, né? E, além do mais, logicamente, né? O fato de a gente poder equilibrar um pouco a questão do mercado interno com relação à questão da oferta e da demanda de animais, André, nesse sentido. Então, o Sema Félix do Senado está buscando alternativas para minimizar os impactos e os prejuízos para os pecuaristas de corte do Estado de Goiás nesse momento, como outros estados da região centro-oeste e da região norte estão fazendo também. Está ótimo. Edson Novaes, gerente de estudos técnicos e econômicos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço e estamos à disposição sempre.